Alguém já te disse que os nossos irmãos são nossos primeiros amigos? Eles se tornam os primeiros parceiros das brincadeiras, aventuras e travessuras. Em alguns casos, os irmãos são verdadeiros heróis. E não estou falando no sentido figurado. Existem algumas histórias reais de crianças que literalmente salvaram a vida dos seus irmãos. Meu nome é Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo no canal Fatos Desconhecidos. A nossa primeira história fala sobre duas irmãs gêmeas, chamadas Brielle e Kairi Jackson. As duas vieram ao mundo no dia 17 de setembro de 1995. A gravidez da mãe das gêmeas estava indo bem até o momento do nascimento, pois elas resolveram nascer 12 semanas antes do previsto. Como elas nasceram prematuras, as duas irmãs tiveram de ser incubadas separadamente, principalmente para evitar o risco de infecção. Kairi tinha nascido com 1,80 kg, bem mais saudável que a irmã. Ela rapidamente começou a ganhar peso e dormia calmamente nos seus primeiros dias de recém-nascida. Porém, Brielle, que nasceu pesando apenas 1 kg, não teve a mesma resposta que a irmã. Ela tinha problemas respiratórios e cardíacos. O nível de oxigênio no sangue estava extremamente baixo e ela ganhava peso de forma muito lenta. A família ainda tinha esperança de que Brielle se recuperasse. Mas, infelizmente, conforme os dias iam passando, a garotinha não mostrava melhoras. Na verdade, no dia 12 de novembro daquele ano, a saúde piorou e ela ficou em estado crítico. Sua respiração estava ofegante e era perceptível como seu rosto, pernas e braços estavam magros. Ela começou a ficar com uma cor estranha, um cinza azulado, e todos do hospital já previam o pior. Conforme o tempo foi passando, a frequência cardíaca também aumentou e ela teve soluços. Um sinal claro de que o corpo da garotinha estava sob estresse. O pai e a mãe sabiam que o pior estava por vir. Mas, mesmo assim, eles não perderam a esperança de tentar salvar a vida da filha. A enfermeira que cuidava das garotas também fez de tudo para tentar estabilizar. Mesmo aumentando o fluxo de oxigênio da incubadora, Brielle não apresentava melhoras. Foi, então, que a enfermeira se lembrou de algo que tinha escutado de um colega de trabalho. Ela tinha escutado sobre um procedimento que estava sendo testado em boa parte da Europa, mas que era quase inédito nos Estados Unidos. O procedimento colocava bebês gêmeos na mesma incubadora, especialmente os prematuros, considerando que isso faria bem para ambos os bebês. Apesar de essa não ser uma prática do hospital, a enfermeira resolveu propor o procedimento para os pais de Brielle, que aceitaram a proposta. Quando a enfermeira colocou o bebê na incubadora, a profissional e a família passaram a observar as irmãs. E o resultado dessa experiência foi surpreendente. Logo que as duas irmãs se encontraram novamente, Brielle se aconchegou a Kyrie. E tudo parece que tinha voltado ao normal. Em questão de minutos, a quantidade de oxigênio no sangue de Brielle melhorou consideravelmente, enquanto Kyrie dormia tranquilamente, abraçada com a irmã. Brielle melhorou de maneira rápida. E quando ela finalmente conseguiu cochilar, Kyrie colocou o braço esquerdo em volta da irmã, como se realmente a estivesse protegendo. Para muitas pessoas que presenciaram o acontecimento no hospital, era como se Kyrie tivesse salvado a irmã com um abraço. Infelizmente, deu tudo certo para as irmãs. Dias depois, elas voltaram para casa e continuaram a dormir juntas. Segundo os pais, as irmãs ainda passaram pelo menos os próximos cinco anos dormindo juntas. O legal é que foi feita uma fotografia das duas irmãs abraçadas. Foto que inclusive foi chamada de Abraço Salvador. Essa ação despertou o interesse em pesquisadores em colocar gêmeos prematuros juntos. Na Universidade de Massachusetts, por exemplo, pesquisadores já colocaram mais de 100 pares de gêmeos nascidos prematuramente e em nenhum dos 100 pares houve casos de infecção entre os irmãos depois de colocados na mesma cama. Além disso, estudos já apontaram que há benefícios em colocar gêmeos juntos no pós-parto. No ano passado, aconteceu um caso bem parecido com esse. Quando a britânica Hannah Zimunia, de 28 anos de idade, entrou no trabalho de parto quase quatro meses antes do previsto. Os médicos disseram a ela e sua família que podiam se preparar para o pior. Hannah deu a luz aos gêmeos, Dylan e Daniel, que pesavam respectivamente 900 e 700 gramas. Por terem nascido muito prematuros, os dois bebês não estavam com os pulmões completamente desenvolvidos e tiveram que ser transferidos às pressas para um hospital especializado, a mais de 150 quilômetros de onde eles nasceram. Depois de dias internados, Dylan apresentou uma grande melhora e foi transferido novamente para o hospital onde tinha nascido. Mas seu irmão, Daniel, continuava passando por dificuldades e estava em estado grave. Ele dependia 100% de respiradores para sobreviver e não apresentava sinais de melhora na sua saúde de modo geral. Quando os dois completaram 14 semanas de vida, os médicos disseram que a saúde de Daniel estava se deteriorando rapidamente e talvez ele não tivesse muito tempo de vida. Pensando que o pior pudesse acontecer, os médicos aconselharam trazer Dylan de volta ao hospital para se despedir do irmão. Os dois foram colocados dentro de uma incubadora, onde passaram cinco minutos juntos. Eles se abraçaram como se estivessem matando a saudade. Horas depois, surpreendentemente, Daniel se estabilizou e seu suporte de oxigênio foi reduzido a 50%. Nos próximos dias, ele melhorou rapidamente e seus níveis de oxigênio haviam voltado a 100%. A equipe médica então pediu para que a família deixasse os dois juntos por mais tempo. Os dois permaneceram juntos por mais dois meses antes de receberem alta. Dylan saiu do hospital em janeiro e Daniel em abril. Atualmente, eles estão em casa, começando a vida ao lado de mais três irmãos. O que explica a relação entre o abraço e a melhora na saúde dos recém-nascidos? Interessante, não é? Além desses dois casos, existem outras histórias inspiradoras de pessoas que salvaram a vida dos seus irmãos. Os gêmeos Giovanni e Santino de Masi, por exemplo, nasceram com uma doença crônica rara, chamada granulomatosa crônica. A doença deixa as pessoas mais susceptíveis a infecções, lesões nos órgãos e anemia. Em casos onde a doença não é tratada, as consequências podem ser piores. A criança pode morrer por causa da proliferação de bactérias e vírus que são inofensivos para pessoas saudáveis. Mas, felizmente, os gêmeos tinham um irmão mais velho para chamá-lo de herói. Michael, que tinha apenas quatro anos de idade, não hesitou em dizer que ajudaria os irmãos, mesmo sabendo que o processo seria dolorido. Para curar os recém-nascidos, um transplante de medula óssea teria de ser feito. E Michael era perfeitamente compatível com os irmãos. No começo, os pais dos gêmeos ficaram preocupados, até porque a cirurgia é muito complicada, oferece riscos à criança. E como eu disse anteriormente, todo o processo é muito doloroso. Mas Michael estava muito feliz em poder ajudar os irmãos. O transplante deu certo e as crianças não tiveram rejeição e nem complicações cirúrgicas. Atualmente, mais de um ano depois do procedimento, as duas crianças estão curadas e saudáveis. Por fim, temos uma história que aconteceu aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. E que podemos dizer, definitivamente, que os nossos irmãos são verdadeiros heróis. Há alguns anos, o pequeno Yuri Veloso Lescano, de seis anos, lutava com a leucemia e já tinha passado por sessões de quimioterapia e de radioterapia. Mesmo com pouca idade, Yuri sabia o que era lutar para sobreviver. Porém, as coisas começaram a mudar quando sua heroína nasceu. Isadora, irmã de Yuri, nasceu e teve o sangue do seu cordão umbilical doado para o transplante de medula óssea do irmão. A família sabia que se o Yuri tivesse um irmão ou irmã, a chance da criança ser compatível para o transplante de medula óssea era grande. Então, quando Isadora nasceu, a família resolveu congelar o cordão umbilical. E deu certo. Os médicos descobriram que eles eram compatíveis e que era possível fazer o transplante. A chance disso acontecer era de apenas 20%. E, felizmente, tudo ocorreu bem. Segundo a mãe das crianças, Yuri não se cansava de dizer que a irmã salvou sua vida e o quanto ele a amava. Bom, esses são apenas algumas provas de que os nossos irmãos podem, sim, ser os nossos heróis. E você? Já abraçou seu irmão hoje? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!